Com o fim da redução do IPI, um imposto sobre produtos industrializados, a venda de veículos teve queda significativa durante o primeiro trimestre de 2014. De acordo com dados do Departamento de Trânsito do Paraná, o emplacamento de veículos novos no estado caiu 4,5% em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a março, foram 81.800 cadastros, quase 4 mil a menos que o total registrado nos três primeiros meses de 2013. Com a queda das vendas nas concessionárias, o movimento nas empresas que prestam o serviço de emplacamento ficou mais tranquilo. É, cai lá e cai aqui. Neste estabelecimento, a procura pelo serviço caiu bem mais que a média estadual. Claro, deram uma caída de uns 20% cada mês. O número de emplacamentos de carros registrou queda de 3%. O emplacamento de motos foi 12% menor que no ano passado e o de caminhões registrou redução de 14%. O emplacamento de motos foi 13% menor que no ano passado e o de caminhões registrou redução de 4%. Obrigado.